Hoje no Minecraft o Pedro nasceu com um bebê macaco Agora ele vai ter que aprender como é ser um macaco no Minecraft Será que ele vai conseguir? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ai cara, é sério, será que tem alguma comida por aqui? Porque eu não tô achando nada Eu acabei de nascer faz uns 10 minutos E eu não encontro nada pra eu comer Ai, tô morrendo de fome Pera, cheiro de banana Deixa o Banana, tá ali, banana Lex Oi Tenho que te mostrar uma coisa, é segredo, tá bom? Sabe, amigo? O que? Aquela tua pessoa caiu ali perto da fonte Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá Mano, tá a melhor coisa Vem logo, vem logo, vem logo Muito doído Aqui já saiu, então eu vou pegar toda a banana Beleza, banana split com sorvete Hum, isso aqui deve ser bom E banana E essa banana aqui, ó Ai, parece que tá muito, muito boa Ai, ai, ai Eu vou pegar tudo pra mim Tá, hum, deixa eu ver aqui Deixa eu comer a banana split com o meu Ai, prazer Não, não, não Agora foi minha Ah, mas eu deve ter que tomar uma versão Ai, eu deve ter gravado, eu deve ter gravado Caco Pega o macaco ция 2 Ai, corre, corre Vai, corre, corre Hahaha Hahaha Ai, corre, corre Ai, corre, corre Ai, corre, corre Queita vai fazer Ai, corre... проблема Não gola Pega ele, pega ele 73 Cai fora É, quê, quer isso? Macaco A$ 3 metros de altura Matela Ar cota A$ 3 metros de altura Obrigado E eu, então vamos pegar Ha Who случай skeletТo Já Pega o macaco Tá louco? Eu vou ouvir, meu plano é split ainda! Não, é minha! Aqui, ó! Não, 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 não. Você tá comendo em minha frente, devolve seu caco! Hum, tô bom! Devolve. Hum, é meu. Já comi. Ai, que macaco finitinho, que fofo! Ei, Alex! Devolve aí, tem uma banana! É?! Toma, 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 toma! Tá acabando minha cara, velho! Tá acabando minha cara, velho! Nossa, velho, velho, velho! Macaquinho, vem aqui, macaquinho. Uaaaah! Ó, que bonitinho, que fofinho. Devolve as minhas bananas. Deixa o macaco, olha. Ah, você foi comprar as bananas, fui eu que comprei, dá licença! Eu te dou mais banana, Alex! Relaxe! Eu te dou mais, Alex! Eu gostei do macaco agora. Até que eu gostei. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Deve ser ane, engraçado, engraçado demais, fofinho. Ah, mas me deixa! É irado, corre, rapidinho. Ah, isso tá muito bom! Tá! Pum! Ai! Macaquinho, macaquinho, calma. Ó, maca... Banana! Au! Au! E os... Alex! Nossa, mas comeram as faltas, né? Relaxa, toma, Alex. Pronto, aí, seja feliz. Meu, tu quebrou toda a estrada. Caco! Ah, mas nem nem nem! Pura com isso, tá louco! Eu te dou muito, mano, relaxa, gente, relaxa! Devolve aqui seu caco. Relaxa, gente. Tá com esse caco! Tá com esse caco! Ó, ele tá no apartamento ali, velho. Alex, aqui ó, pronto. Vamos ficar em paz e em paz. Em paz. Em paz. Em paz, pronto. Alex, ele é teu filho. Ah, é? Não, 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 não. Ah, é? Não, 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 não. Brincadeira! Não, não, não! Por que aquele negócio de Badini como eu? Ele não é maca? Eu não é macaquinho, Badona. Qual o problema? É o meu fruto preferido. Ah, ele também é a minha favorita, sabia? Não. Sabia, não. Só que a minha mãe. Só que a minha mãe. A minha mãe. Eu amo mais! A minha mãe! Eu amo mais! Eu amo mais! Eu amo mais, sabe? Porque eu tenho 42, vocês só tem menos que isso. Ah, é? Então toma na nada! Não! Mas... Olha aí, gente! O que vocês estão fazendo aqui na cidade? Deixa eu dominar essa aqui de peito. Vem, calma aí. Eu não consigo! Não, mas eu quero perguntar pra gente. O que vocês estão fazendo aqui? Ué. Eu moro aqui. A gente mora aqui. Ah, é aqui. Deixa eu contar a segreda. Vem cá, macaquinho. Vem cá, vem cá. Ela topessou e a gente filmou ela. Só que não fala pra ela não. Ah, entendi. E você filmou? Não, eu não fiz nada. Não fiz nada. Eu vi que você tava lá perto quando... Não, eu tava colocando uma moeda na fonte. Eu gostei. Fiquei quietinho. Ó, é o seguinte. Mas gente, é porque eu acabei de nascer, entendeu? Eu preciso de ajuda. Você sabe algum lugar que eu posso comprar muita banana? Na minha casa tem lá o ponte. Na minha também. Hum, gostei. Eu posso ficar com vocês? Olha só a pícara de banana, meu gulê. Bárbara é mó bom. Eu tenho fábrica de banana em casa. Joaquim, olha aqui, olha aqui pra mim. Olha pra direita. Pra esquerda. Não, não. Fica sentadinho, olha. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Eu gostei de vocês. Eu gostei de vocês. Eu gostei. Eu gostei. Eu vou embora. Não, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Tá bom, tá bom. Mas o meu nome é Pedro. Qual o nome de vocês? Pedro. A Azul, a Azul, a Daí, a Mica, o Laranjado aqui, o Estazinho e a Mishamarex. Ah, entendi. Vocês representam coisas, né? Você representa a laranja, você representa a banana e ela representa o que? Água? Blyberry. Blyberry? Mirtilo. Ah, entendi. Uma fruta azulzinha, então. É Mirtilo. Esse eu nunca comi, não. Não? Não. Posso comentar? É muito bom. Tem umas tortas também que o povo faz, que é muito bom. Ah, entendi. Mas vocês vivem por aqui na cidade, é que eu vivo nas árvores. Exatamente. Viver nas árvores? Quinha, mole ali, ó. Ah, entendi. As árvores somos nós. As árvores somos nós. É que eu acabei de nascer, entendeu? É porque meus pais não estão ali, não sei por algum motivo. Aí eu acabei de nascer, tava morrendo. A gente falou, eu vi sua banana, entendeu? Aí eu fui ali e peguei. Foi mal. Toma aqui uma banana. Aí você, da próxima vez, custa pedir, sabe? Só pedir, você ia me dar? Claro, lá em casa tem uma fábrica de banana lá em casa. Mas eu achei que ele falava não. Então por que você tava brigando tanto com o macaquinho? O que você gritou? Pega o macaco! Pega o macaco! Pega o que você gritou isso, então. É porque aquela foi escolhida, sabe? Ah, entendi. Mas aí quando eu fiz esse banana, ele aceitou e parou de ficar bravo. Não vai sentir que a banana tava morrendo. É que eu achei engraçado ele correndo. Tá, mas ó, é o seguinte, gente. Ó, eu sou um bebê macaco. Vocês querem aprender alguma coisa comigo? Oi? Eu queria ver que você tem alguns poderes especiais. Hum, que fomos! Você não se come, você toma isso aí, rapaz. Ah, entendi. Não, você toma! Tá bom! Toma! Ah tá. Isso, ai, ai! Isso! E eu gostei dele! Hum, entendi! Eu gostei dele. Ai, entendi. Ae! Isso! Tá bom, então vamos copo de volta então. Nossa. Queaka! Eu quero. Pode dar um tápão na lipsa cima. Entendi. Você engoliu o copo inteiro? Ah, minha joadinha, onde é? Ah, mas é, Cleio Pesar, eu queria ver aquele negócio que você começou a soltar, começou a subir ali em cima. Você deu um tapa na lente, eu gosto. Ah, entendi. Ó, mas é o seguinte, é porque eu sou um macaco, entendeu? Eu sou meio especial, como vocês podem perceber, que eu, né, eu posso virar humano. Deixa eu ver. Eu percebi, sim. É, entendeu? A gente tá se acostumando com essas coisas já. Já tá acostumando? Por quê? Ah, antes do acontecimento, hein. O que foi? Assim, quando eu contar até três, você usa aquele negócio que você usa pra subir lá em cima, ok? Por quê? Um, dois, três, vai. Calma, calma. Vai, 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 vai. Mas tá pesado! Calma que tem que ser bem perto. Tem que ser perto. Nossa senhora, mas tá só um burro na minha frente. Aí, ó. Não dá, não dá. Não dá certo, eu pensei que ia virar um milhão. Três, dois, um, vai. Tá bom, moço. Vem aqui, vem, vem logo. Ai, meu Deus do céu. Vai, muita de minhas cores. Tá acertado? Tá acertado. Tá acertado? Tá acertado? Tá acertado? Tá acertado? Tá acertado? Pum, pum. Pum. Nossa! Que incrível! Vai ter que comprar o meu pescoço, rapaz. Aí, vambora, vamos descer. Eu quero também, eu quero também. Então vai. Me leva, me leva. Vambora, me deixa a minha cara ali, ó. Pum, pum. Que legal! Gostou? Gostei. Ah, meu Deus do céu. Aí, beleza, deixa, moço. Você me machucar. Eu porque o pacaquinho estei... Por que você? Você terá passado o meu me... Correndo... Tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic... Meu Deus do céu! Não pode nem correr, mas a gente faz agora o macaco. Caco, que bonitinho. Tá, vai, qual é o nome de vocês? Eu não sei direito seus nomes. Eu sou a Mica. Mica? Acabou de falar! Acabou? Acabou de falar isso, Cricri! Como é de memória? Aham, eu preciso de banana pra ter memória. Ah, tá suco de banana, então. Ai, só mais desculpa, meu amigo. Ele vai comer o suco, meu filho, não é pra ele tomar. Tá bom. Toma o suco, não bate em mim, não, é pra ele tomar. Aí, obrigado. Hum, muito bom, hum, hum, hum. Ah, meu Deus do céu. Não, 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 não. Hum, ó, um banana, vocês gostam de banana? É, muito bom. Precisa me perguntar. Ah, entendi. Mas ó, onde vocês moram? Aqui. Isso. Capacilinho? Eu rasguei com a banana. Tá aqui com a banana. Você vai gostar bastante. Queijo aqui. Ai, meu cérebro! Eu já comi um desse. Essa daqui é maravilhosa. Com cheiro de cérebro? Taurete com banana. Taurete com banana? Incrível. Uma das coisas que existe. Parece bom. Mas tinha comeu tudo de uma vez. Foi que ele já é o cérebro. É, é verdade. Ai, meu cérebro! Meu cérebro. É, chama de caldeira do cérebro. Ah, meu cérebro. Certo legal que nem eu? Aqui, ó. Tô aqui com os mamitinhos pra você, tá? Mamitinho. comparative... E... Obrigado, mas eu tô com sono. Eu acho que eu vou descansar. Acho que eu vou descansar. Você mora nas árvores. Minha casa é bem ali. Você pode dormir ali, na árvore. Mas eu domino nas árvores. Então, você pode dormir nessa daqui, ó. Eu planto uma árvore na minha casa. Não, porque ele é meu. Esse aqui é meu. Porque ele... Sai, sai. Olha, a minha casa... Olha, você pode dormir ali na minha casa, ó. Eu vou plantar uma árvore. Lá tem muita banana. Vocês são tudo doidos. Eu vou dormir a árvore mesmo! Não, não, vem cá, vem cá, eu vou dormir. Qualquer coisa dizia aqui de manhã e fala comigo. Tchau! Oh, pode fazer uma fábrica de banana pra você. Aqui, ó. Fábrica de banana pra mim? Aham. Lênica tem um monte. Vou passar lá em casa. Tá bom, eu faço uma banana aqui. Pode ir de banana? Não, Tio. Vou descansar. Tchau, gente! Tchau, tchau. Que meninos doidos. Tchau, macaquinho. Eu vou escalar essa árvore. Essa menina é maluca. Maluca! Eita, tem cachorro ali na frente, não vou olhar pra não. Ai, calma. Pula pra cá. Beleza.